E o BNDES anunciou uma linha de crédito para financiar a realização da COP30, que será realizada em 2025 na cidade de Belém, no Pará. O anúncio foi feito pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e o governador do Pará, Hélder Barbalho. O crédito de R$ 5 bilhões inclui recursos do Fundo Clima, do Fundo Amazônia e do próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Vai desde o fortalecimento da implantação de novos leitos de hotelaria, retrofitagem da estrutura hoje existente, apoiamento para o conjunto de serviços que estarão sendo demandados pelos visitantes que estarão visitando Belém, seja no momento da COP, seja em toda a atmosfera do calendário em volta à capital deste evento. A Conferência do Clima da ONU é o maior evento do mundo dentro dessa temática. É durante a COP que representantes de governos, da sociedade civil e cientistas se reúnem para analisar as mudanças climáticas e buscar soluções e acordos para controlar as emissões de gases do efeito estufa e o aquecimento global. A candidatura de Belém para ser a cidade-sede foi oficializada em janeiro, mas a articulação que resultou na escolha começou quando o presidente Lula ainda não tinha tomado posse no ano passado, durante a COP 27 no Egito. Nossas linhas de crédito que vão estar direcionadas para todo o apoio ao governo do Pará nesse gigantesco esforço para que o Brasil mostre que mudou, mudou para melhor, mudou para enfrentar a crise climática, mudou para uma economia sustentável. O BNDES já havia anunciado a liberação de 30 bilhões de reais para ajudar estados e municípios a investir em projetos de mobilidade urbana, saneamento e recuperação de áreas afetadas por enchentes e deslizamentos. Os recursos também poderão ser utilizados para a compra de ônibus elétricos e a instalação de painéis solares para a geração de energia.